Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Edson. Vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como se faz cartelas de bingo para você usar nas suas aulas aí. Vez ou outro, alguns colegas me pedem para fazer algumas cartelas. Ah, faz uma cartela com o nome das cores, faz uma cartela com os números em francês escrito aí. E é algo bem simples, tá, gente? Eu vou deixar o link na descrição para vocês do site que eu uso, que é esse aqui, da Osric, tá? Como é que funciona? Você vai abrir o link, eu vou deixar na descrição, aí aqui logo em cima eu tenho aqui, ó, título, né? Vou colocar o título, vamos dizer que eu vou fazer sobre as cores, em francês. Bom, aqui, eu apago o texto que está aqui de exemplo, posso apagar isso aqui, aí cada palavra que eu vou usar, eu vou ter que colocar separado por vírgula, tá bom? Bora lá, então. Aqui são as palavras do bingo. Vou colocar aqui as cores em francês. Rouge, bleu, rose, violet, jaune, orange, voilà, isso é só, é noir, isso é bom, noir. Bom, aqui, separado por vírgula as palavras, tá, gente? Tudo bem? Ok. Só tirar os espaços, tá, ok? É somente vírgula, que eu fui dando espaço aqui, mas é o árbitro de dar um espaço após a vírgula, tá bom? E não é só apenas as vírgulas mesmo, você vai dar o espaço, não, só uma vírgula. Vírgula escreve a palavra, vírgula escreve a outra, tá ok? Certo. Aí aqui está perguntando se você quer incluir um espaço livre. Espaço livre é aquele espaço que tem no meio da cartela geralmente, né? Quando você escreve alguma frase ou outra coisa lá, tá? Ou não, não quero espaço livre, eu quero usar todo o espaço com cartela mesmo, tá? Aqui eu vou colocar aqui que sim, né? Eu posso colocar aqui um texto, tá bom? Eu vou colocar aqui, aprender, né? Leicular, aprender as cores. Isso é um textozinho no centro lá, mas não é obrigado ter isso, tá ok? Certo. Aqui, o tamanho da cartela que eu quero. Qual o tamanho? Eu quero ela 5x5, 4x4, tá ok? E assim vai. Aqui ele está sugerindo, desculpa, sugerindo 5x5, que é um tamanho mais tradicional, tá? Mas pode fazer outros também, dependendo de quantas você vai querer imprimir numa folha 4, pode deixar o 5x5 ou pode colocar também o 3x3. Se for trabalhar com crianças pequenas, coloca o 3x3 ou 4x4, tá? Vai dar menos números, tá bom? Vou colocar aqui 3x3. O tamanho 3x3. E aqui, quantas cartelas eu quero que sejam impressas? Ah, eu tenho 40 alunos, né? Na sala de aula. Então, vou colocar aqui 40. 40 cartelas, uma pra cada aluno, tá? Aí eu terminei de configurar isso aqui, aperto aqui em geral, generate, tá bom? Aperto aqui, gerar, aqui, ó, se dá esse erro, você aumenta aqui, ó, o número de palavras aqui, tá? Tudo bem. Aí eu vou gerar novamente, ó, aperto novamente em gerar, vamos lá ver se vai dar erro, ó. Percebam que agora ele corrigiu, ó, não deu mais o erro, porque foi suficiente para fazer as combinações. o número de palavras que eu coloquei foi suficiente, tá bom? Isso aqui, ó, é o espaço em branco, aquele espaço lá livre que eu coloquei, ó, a plana de colher, tá ok? E aqui são as opções do bingo, tudo bem? Então, você já sabe como fazer as suas próprias cartelas. E agora, o que eu faço a partir daqui, só mando imprimir, tá bom? Eu venho aqui, posso imprimir, aqui no meu navegador eu vou mandar imprimir e depois recorto, tá? Mas se eu quiser fazer em PDF, aqui em destino, talvez você tenha essa opção aqui, ó, guardar como PDF. Eu geralmente tenho o navegador, aí eu salvo como PDF, ó, guardar como PDF, tá bom? Ok, então isso aí é uma das possibilidades. Aí se depois você quiser editar esse PDF, você pode, por exemplo, subir no Canva, né? Lá no Canva, pra poder fazer a edição, mudar as cores, ou fazer alguma personalizaçãozinha mais assim simples aí no Canva, por exemplo, tá bom? Dá de fazer também isso aí. Mas aqui a ideia é justamente essa, mostrar como se constrói, né? Como se gera o bingo. Espero que tenham gostado, né? Aquele erro inicial eu não esperava, mas foi interessante justamente pra gente ver como corrigir quando dá esse erro também, tá bom? Então, um abraço, tentem fazer o de vocês aí, podem colocar números, palavras, e assim vai. E talvez eu faça um outro depois, mostrando como se faz com imagens, né? No lugar das palavras aqui, números, colocar imagens também, tá bom? Um abraço aí.